Nos seus projetos, a luz tem um papel importante. Talvez um dos que ela seja mais evidente, até mesmo pela função que abriga, é o orquidário Ruth Cardoso, porque um forquídeo sem luz e sem o controle da luz não existe. O que é que você buscou lá e de onde você se inspirou para essa solução? Bom, na realidade, essa pesquisa da luz é uma pesquisa de toda uma vida de arquiteto. Esse foi o meu foque e hoje em dia eu fico muito feliz porque tomei contato com o texto do escritor japonês, Tanizaki, Jushihiro Tanizaki, que chama-se Em Louvor da Sombra. E ele coloca exatamente, fazendo uma análise da arquitetura japonesa, ele não é arquiteto, ele é escritor, em 1930 esse texto, fazendo uma análise da arquitetura japonesa, ele então vê a importância da sombra e da penumbra na casa, onde tudo é melhor visto. A modulação do rosto, as formas, as cores, um elemento brilhante tem o seu valor. É a hora que ocidentalmente entra a luz elétrica, chapa tudo. Então, é realmente entender a espacialidade, a sombra é muito mais propícia para a compreensão do espaço onde a gente vive. A distância entre você e uma parede, entre você e um corredor, entre você e um objeto da casa, é muito melhor visto sem forçar a retina e os olhos para a vista. No orquidário, exatamente aproveitando essa pesquisa que eu tinha feito, as orquídeas são muito delicadas, elas não podem receber chuva direta, os pingos d'água, não pode receber o vento direto. Então, eu usei inicialmente um partido igual ao pré-colombiano, afundei e as orquídeas ficam protegidas do vento, mas o vento entra e sai por cima. Então, aquele arco tem os furinhos onde permite essa ventilação permanente, sem tirar, porque eu não furei muito, porque senão ia ficar muito fresco lá dentro e a orquídea precisa de calor. Então, a reverberação do sol na pele de polietileno acontece e é ligeiramente refrescada por uma brisa permanente. E a orquídea fica, então, protegida do vento, da chuva e dentro de um ambiente quente e úmido, porque eu fiz um espelho d'água onde tem aqueles tótens que tem as bromélias que precisam de luz. As orquídeas que não podem receber tanta luz ficam ao longo do espelho lateral, protegidas por um brisezinho de alumínio. Esse caminho da luz veio exatamente quando eu fui fazer o meu primeiro trabalho. Fui a Santos, era em Santos, a Escola Técnica de Comércio, e verifiquei que existia uma luminosidade excessiva e, ao mesmo tempo, um calor excessivo. Então, eu falei, bom, é por aí que eu tenho que pensar a arquitetura, porque vai ser meu primeiro trabalho e agora não é mais exercício de escola, é para construir mesmo. Então, eu comecei a pensar sobre como, fiz uma pergunta, vou fazer uma pesquisa, como que as sociedades primitivas dominam e transformam a natureza para transformá-la em boa para o uso humano. E fui buscar regiões tropicais onde tem essa mesma luz e essa mesma temperatura alta e fui pesquisar em tribos africanas primitivas e verifiquei que eles, a forma é a mesma da oca indígena e eu verifiquei que eles fazem aberturas no teto, por onde o sol, a luz, a luz direta entra refletida e, através das paredes, desce boa para o uso. E encostavam o plano de trabalho contra a parede, ou para fazer a comida, ou para costurar, e, então, a luz vinha boa. Então, baseado nessa, também na pré-colombiana, onde eles afundavam a casa e deixavam o telhado só fora, fora do chão. De modo que o vento não batia, principalmente aqui na trilha de Santa Catarina, que vinha o vento minuando. Então, eles afundavam a casa e a velocidade do vento entrava e saía por uma abertura. Então, tinha uma aeração permanente e ficava fresco e eles não tinham o vento frio direto. Essa sabedoria de trabalhar as condições naturais, as técnicas já incorporadas à cultura, essa também era o segundo dado do meu problema. Era fazer o controle e o domínio e a transformação da natureza com uma técnica já incorporada à nossa cultura, que, no nosso caso, aqui é concreto, que é dominado por qualquer pedreiro brasileiro. Eles são notáveis nessa questão. E comecei, então, a desenhar e a arquitetura nasceu exatamente, diretamente em função da entrada da luz por tubos e planos de reflexão e, ao mesmo tempo, esses tubos e planos de reflexão possibilitavam a tiragem do ar. Então, encontrei o desenho que eu queria e levei essa pesquisa em outras escolas, casas. E hoje, aquela praça do Fórum Trabalhista deixa entrar o sol plenamente, só que não mais com aquelas primitivas soluções do concreto em reflexões, mas sim diretamente, porque hoje os vidros permitem que não entrem, que reflitam o calor e não cause problemas de muito esquentamento dentro da arquitetura. O que é a luz para você? Bom, na minha pesquisa de 50 anos de trabalho na luz e, portanto, de grande domínio da penumbra, da sombra, eu cheguei a uma explicação. Para mim, a luz é a natureza que penetra a arquitetura e, quando o faz, torna-se, perde vontade própria e torna-se instrumento do desenho da trama de espaços que abriga a vida humana.